O meu nome é Ulisses Deadline E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse Entra em comunicação comigo, o que há aqui no local? Cara, olha isso! Olha isso, cara! Dá uma olhada nisso! Olha isso, cara! Olha isso, cara! Ah! 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 Smell! Deadline! Real! Reaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal Em Moria, Sub-In-Agrao Legenda Adriana Zanotto 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 Fiz muitas filmagens aqui, obtive muitas coisas, tive alguns sentimentos muito difíceis, aonde eu passei de ter me machucado ali bruscamente no meu joelho, cara, não foi legal, foi muito complicado, foi uma das filmagens mais complicadas que eu tive, cara, que aquilo rachava o osso ali de doer, cara, da canela devido ao joelho ter aberto ali, né? É, na filmagem, cara, que sentimento horrível aqui na minha perna aqui, cara, você é louco, o mato tá alto aqui, pessoal, e pra, ah, você é louco? Não é legal não. Enfim, enfim, pra quem tá chegando no canal, tá? A história daqui é bizarra, tá? A história daqui é bizarra, certo? É uma história muito obscura aqui do local, aonde há muito, muito tempo atrás, certo? Pessoas estavam passando aqui o tempo, havia, tem um rio ali pra baixo, certo? E aí encostou uma outra pessoa aqui e acabou se machucando aí com o fogo, não foi legal, certo? E é isso. Opa, tá caindo aqui, os bichos voando aqui, pessoal, horrível, cara. Mas é isso, muitas pessoas já conhecem da história aqui do local, já sabem também aqui das minhas filmagens, pra quem segue o canal, certo? Conhece. Pra quem ainda não conhece as filmagens aqui do local, não deixe de estar assistindo aqui no lugar, tá? A cabana do medo. Espero conseguir algo pra vocês, tá, pessoal? Faz um tempo que eu não venho aqui. Nem me recordo a última filmagem aqui do local, o que houve, mas enfim, vou estar entrando aí no lugar e tentando algo pra vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Está invertendo, colocando essa outra aqui, posicionando também a câmera em mão. Sem dúvida que o lugar é bizarro, hein? Você é louco. Bom. Sem mais, eu peço licença aqui do local. O mato está alto, hein, pessoal? O mato está bem alto, ó. Ficar esperto com animais peçonhentos aqui no local, certo? É obscuro aqui, hein? Cara, vou ser sincero pra vocês. Ai, minha nossa. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. A casa, ela é fechada de mato aqui, pessoal. Cara, eu vou falar pra vocês, ó. Ali em cima, eu já comento com vocês o que aconteceu pra quem está chegando no canal. Cara, são muitas coisas que eu passei aqui no local. Aqui mesmo foi aonde eu acabei. Havia um colchão aqui, pessoal. Havia um colchão aqui nesse lugar, certo? Aonde, quando eu passei, eu acabei me machucando aqui nele, certo? Ele também enviou a queimar, que tem a marca dele ali. Eu vou estar mostrando pra vocês daqui a pouco, certo? Ai, minha nossa. Olha isso. Eu falo pra vocês, cara. Isso aqui é fechado no mato, ó. Olha como é que é. Tentar mostrar a casa aqui pro lado de fora, esticando meus braços. Pra vocês entenderem como que é obscuro aqui o local, certo? Só de olhar essa cama aqui também, pessoal. Cara, você tá louco. Isso aqui, ó. Que sentimento, cara. É um sentimento que eu tive aqui. Muitas coisas já aconteceram aqui nesse local, certo? Certo? Até o momento, pessoal, posso dizer pra vocês que eu não estou. Não estou arrepiado. Tá normal, tá vendo? Tá normal aqui. Ai, o tanto de caco aí no chão, pessoal. Opa, escuta, 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 escuta. Escutei algo ali, hein? Isso aqui, ó. Veio abaixo, cara. Os pedaços iam caindo aqui, ó. Cara, que formato é esse no mato? Perfeito ali, a forma arredondada ali, ó. Você é louco? Vai. Opa, opa, opa. Cara, eu achei que era um algo aqui no chão. Não é legal. Eu falo pra vocês, cara. Eu quero mostrar tudo pra vocês, dar uma explicação sobre o lugar. Isso, a carreta, eu acabo, fico sem prestar muita atenção ao chão aqui. Se fosse uma cobra que eu tivesse pisado ali, já tinha ido. Cara, não é legal. Cara, isso aqui é bizarro. O que já aconteceu com isso aqui... Cara, você tá louco. Vou fazer o seguinte, pessoal. Vou estar usando aqui, ó. Tá? Eu acabei... Escutei algo aqui. Vou aproveitar o momento. Eu vou pegar o aparelho. Certo? Deixa eu tentar aqui. Eu vou tentar segurar a lanterna aqui. Fica muito claro, né, pessoal? Deixa eu desligar essa lanterna aqui, ó. Ou melhor, vou colocá-la aqui. E aí, só com a lanterna de testa, eu vou mostrando o aparelho aqui pra vocês. Certo? Ok? O aparelho está ligado. Opa, ele deu um toque, hein? Parece que eu vi. Talvez deve ter sido aqui a... Não, eu liguei. Ele já tava ligado. Ele bateu um verde aqui, hein, pessoal? O aparelho bateu um verde aqui, certo? Aqui, ó. No segundo aqui, ele mostrou sim. Eu acho que foi mais ou menos por aqui, hein? Eu acho que deve ter sido por aqui, ó. Opa, ele deu um toque, hein, pessoal? O aparelho deu um toque. Eu vou estar posicionando ele aqui, ó. Certo? Deixa eu ver aqui se... Eu vou colocar a câmera aqui, ó. Nesse lugar aqui. Certo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver como é que vai ficar aqui. É isso. Deve estar pegando legal lá. Certo? Olha aí, só. Eu acredito que a câmera deve estar pegando o aparelho aí, ok? Ele tá fazendo a sombra aqui, ó. Não dá. Olha isso. Olha aí, pessoal. Dá uma olhada o aparelho marcando aqui, ó. No sofá. Existe algo aqui que esteja próximo de mim aqui? Se comunique com sim aqui, batendo no vermelho? Ah, isso! Existe algo aqui na minha frente, nesse momento? Vocês viram bater no vermelho, pessoal? Espero que a câmera esteja pegando legal aí, tá? Espero que essa lanterna não esteja atrapalhando um pouco a visão. Dá uma olhada o aparelho marcando aqui, ó. No sofá. Existe algo aqui que esteja próximo de mim aqui? Se comunique com sim aqui, batendo no vermelho? Existe algo aqui na minha frente, nesse momento? Vocês viram bater no vermelho, pessoal? Espero que a câmera esteja pegando legal aí, tá? Espero que essa lanterna não esteja atrapalhando um pouco a visão. Eu escutei algo pra lá, pessoal. Eu escutei algo pra lá. Eu escutei algo pra cá. Eu tenho certeza que eu escutei alguma coisa pra cá. Opa, opa, opa. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Cara, e não tá ventando, hein, pessoal? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Cara, eu tô derretendo aqui pra vocês terem uma ideia. E não está ventando. Não tem um pingo de vento aqui no local. O meu nome é Ulisses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Entra em comunicação comigo. O que há aqui no local? Caralho, olha isso! Olha isso, cara! Dou uma olhada nisso! Olha isso, cara! Olha isso, cara! Olha isso, cara! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.